Eu não quero ir para a casa da avó. Mas porquê que não queres ir para a casa da avó? Porque a avó é... estranha. Não digas disparados. Devem querer que eu lhe façam um cházinho. Pões-te a chorar? Eu dou razões para chorar. Tens que cortar esse cabelo. Tens aqui dinheiro para uns lavos. Estás muito magrinha. Agora comes disto. Estou, Isabel. Sim, diga, dona Beatriz. Queres filhos? Olha, estão-nos despachados. Está aí a polícia. Está bom. Dê-te a maçã. Está tudo bem na cozinha, avó? Estão só as minhas cruzes. O que é que é o jantar? O que é? Não tem o gosto para o montador. É. Timinha. Não tem o gosto para o montador. A CIDADE NO BRASIL